Um jovem de 22 anos morreu e outro jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após sofrerem um grave acidente em Pedro II. Eles bateram contra um poste e estavam embriagados. Meu Deus do céu! Vitor Candeira traz a informação na tela do pancadão. Mostra aí, Jesus Cristo. Nesse final de semana, na madrugada de sábado para domingo, um jovem identificado por RPA de 22 anos morreu e outro das iniciais KMS, de 19 anos, ficou gravemente ferido após baterem em um poste na cidade de Pedro II. Com a batida, os dois sofreram graves ferimentos na região da cabeça. RPA, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O garupa, KMS, sofreu uma fratura na mandíbula e foi levado para o hospital em estado grave. A polícia militar realizou isolamento da área para a chegada do Instituto de Médicina Legal, que fez a remoção do corpo. A real motivação do acidente será investigada. A gente fez o deslocamento até o local. Chegando lá, a gente encontrou dois nacionais do sexo masculino de aproximadamente entre 19 e 22 anos, os dois caídos ao solo. Foi informado por o popular que os mesmos teriam colidido com o poste. No momento, os dois estavam conscientes. Foi acionado o SAMU para fazer os procedimentos de primeiros socorros, onde os mesmos foram encaminhados para o hospital para serem atendidos e verificar a situação de cada um. Recebemos informações que os dois jovens estariam ingerindo bebida alcoólica numa praça próxima ali. Já sabem, bebida alcoólica e direção não combinam. Infelizmente, acontecem bastantes acidentes por conta dessa imprudência que é causada. Obrigado.